Pai de Bruna Grifal defende fala atriz no BBB23, oportunismo. Bruna Grifal tem uma nova polêmica com seu nome fora do BBB23, Globo. A atriz disse que deu um apelido a Fred Nicasio, urubu de luto. Depois disso, a fala rendeu uma acusação de racismo para a sister. O pai de Bruna, Cacau Barra, defendeu a filha em seus stories do Instagram, colocando o que ela quis dizer com a fala. Urubu de luto igual oportunista, disse ele. Cacau também aproveitou para dizer que imputar fala racista alguém é crime. O conetisto é eles acharem que o Fred N se aproveitou do luto da Paula para se autopromover. Dizia a publicação do pai de Bruna.